Olá Helper, professor Denis na área, continuando o nosso conteúdo de integrais. Agora a gente vai ver as primitivas, a tabela de integrais, a gente vai entender aí a tabelinha de integrais que você tem que memorizar, você tem que gravar. Parceiro, o seguinte, isso aqui não é opção, isso aqui é obrigação, obrigatório que você grave pelo menos essas funçõezinhas que eu vou colocar aqui. Professor, por que que é obrigatório? Por que que eu tenho que gravar? Porque o seu professor vai cobrar isso de você, só por isso. Não professor, mas o meu professor deixa eu usar a tabela. Ah tá, e o professor do semestre seguinte, será que ele vai deixar? Então essas funções que eu vou passar para você aqui, é o mínimo, o mínimo, que você tem que decorar, o mínimo. E não vai ser nada de outro mundo, porque quando você começar a praticar, você vai decorar, tá bom? Você vai de tanto praticar, de tanto você vê, é igual a tabuada. Se tanto você fazia a tabuada, você gravou a tabuada, certo? Então é o mesmo raciocínio, beleza? Então, bora lá entender a tabela de integrais. Então, ó, primeira função aqui, ó, integral de x elevado a alguma coisa de x. integral de x elevado a uma coisa, x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a menos 5, x elevado a 2 terços de x. Qual vai ser o resultado disso? Vai ser x elevado a alguma coisa mais 1, sobre esse mesmo alguma coisa mais 1. mais c. Esse c é de constante, tá? Isso eu vou estar falando nos próximos vídeos das integrais indefinidas, tá? Você pode ver aqui que aqui tá o integral indefinida. Não tem o valorzinho aqui nem aqui, ok? Então, pra toda integral indefinida, toda, vocês vão ver aí, eu tenho que acrescentar esse c, tá? Essa tabelinha aqui, ó, esse cara, ele só pode se o n for diferente de menos 1. Professor, eu não entendi nada, ó. Que bosta de n e não sei o quê. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte, parceiro, eu tô dizendo o seguinte, ó. Se aparecer pra você assim, ó, integral de x elevado a 3, qual vai ser o resultado? Vai ser x, mantém o x, pega esse numerozinho aqui de cima, ó, pega esse numerozinho aqui de cima, e soma um, 3 mais 1, 4, dividido pelo próprio 4, mais c. É isso que eu tô dizendo, ok? Mas, mas, não vai acontecer isso se aqui for menos 1. Não vai acontecer isso. Não vai. Por quê? Porque primeiro já ia dar uma caca aqui, ó. Menos 1 mais 1 dá 0. E aqui não pode ter 0. Já deu caca, já deu ruim. Então, isso aqui só vale se o n for diferente de menos 1, ok? Esse é o nosso primeiro item da tabela. Segundo item da tabela, integral de e elevado a x. Integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x mais uma constante. Integral de seno de x dx. Integral de seno de x dx é menos cosseno de x. Professor! Parou! Parou! Peraí, professor. Tô confundindo com a tabela de derivadas. Tá confundindo, sim. Porque a derivada é o contrário da integral. A derivada de seno é cosseno. A integral de seno é menos cosseno. Um é o contrário do outro. Se eu derivar isso aqui, eu tenho que cair nisso. Se eu derivar isso, eu tenho que cair nisso. Se eu derivar isso, eu tenho que cair nisso. Ok? Integral de cosseno de x dx. Qual é a integral de cosseno? Seno de x. Porque se eu derivar seno, eu caio em cosseno. Integral de 1 sobre x dx. Observe que 1 sobre x, eu posso escrever do seguinte jeito. dx vezes 1. Isso aqui não é multiplicação? Eu falei que era uma multiplicação, né? dx vezes 1 dx sobre x. Posso escrever assim. Ou também posso escrever da seguinte forma. x está embaixo. Se eu mandar ele para cima, vai ficar com o expoente com o sinal contrário. Se aqui está 1 positivo, aqui vai ficar menos 1. Qualquer um desses é a mesma coisa. Está escrito a mesma coisa de forma diferente. E o resultado vai ser ln de x mais c. Porque se eu derivar ln, vai dar 1 sobre x. Certo? Integral de uma constante vai ser igual a constante vezes x. Vou mudar a letra. Vou colocar k. Uma constante k. Vai ser a constante vezes x mais c. Mas professor, o que é constante k? Constante, parceiro, é qualquer coisa que não tem x. Qualquer coisa que não tem só variável. 2 é uma constante. 10 é uma constante. Pi é uma constante. Então, integral de pi é igual a pi vezes x. Ok? Por quê? Porque se eu derivar pi vezes x, eu vou cair em pi. Beleza? Então, integral de x elevado a alguma coisa, integral de e elevado a x, integral de seno de x, integral de cosseno de x, integral de 1 sobre x, integral de constante. Isso aqui é o mínimo, o mínimo que você tem que decorar. O mínimo. Isso aqui é o início, o começo para você começar a treinar. Beleza? Então, você tem que gravar isso. x elevado a alguma coisa é igual a alguma coisa mais 1 sobre alguma coisa mais 1. Integral de e elevado a x, o próprio e elevado a x. Integral de seno, menos cosseno. Integral de cosseno, seno. Integral de 1 sobre x, ln de x. Lembrando que isso pode aparecer assim, pode aparecer assim, ou pode aparecer assim. Integral de constante vezes x. Integral de constante, constante vezes x. Professor, e esse dx? Esse dx vezes que sempre. Esse dx é aquele pedacinho, aquele fiozinho que eu falei na aula passada. Ah, professor, mas se minha função não for com x, for com t? Vai ser dt. For com h? Vai ser dh. Ok? Mas o raciocínio é o mesmo. A tabela é a mesma. Ok? Entendido? Então, bora decorar isso. Bora treinar. Coloca numa folhinha aí. Vai tampando e vai memorizando. Tampando, memorizando. Tampando, memorizando. Tá bom? Rapidinho vocês vão estar com essas funções gravadas. Como eu disse, essa aqui é o mínimo. Isso aqui é o mínimo. Se você procurar isso, você vai ver que tem mais funções aí. Tem as funções trigonométricas, as funções inversas, né? Arctangente, arxeno, arccosseno. Então, tem diversas outras funções. Então, esse é o vídeo de tabela de integrais. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus colegas. Se inscreva no canal pra você ser notificado. Ficar sabendo de todos os vídeos que a gente vai estar saindo aí. Inclusive, tem diversos vídeos aqui. Tem vídeo de dica. Vai ter vídeo de desafio, tá? Vai ter vídeo de desafio. A gente vai fazer uns desafios aí pra vocês treinarem os exercícios. Tem aí o nosso Ask Help, tá? E tem o vídeo de aula. Você só fica sabendo disso, parceiro. Clicando no botãozinho de se inscrever e ativar as notificações, tá bom? Tem que ativar as notificações, senão você não é avisado. Que encontro na próxima aula de integrais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.